Eu venho por este meio pedir sinceras desculpas para aqueles que não entenderam a minha mensagem. Eu estou a perceber que aqui não sei disto, há um vucu-vucu fora de sério aqui. E dizer também ao Manu Zanadin e o Manu DJ Junior eu não... vou excluir um bocadinho o Fred porque ele quer audiência no trabalho dele. Entretanto, não podem falar de pessoas que vocês não conhecem. Porque a partir do momento que vocês se enganam vocês vão fazer uma televisão errada. Eu ouvi dizer que vocês ontem falaram ao meu respeito que eu vivo na 2M e na 2M eu deixo o carro na bomba porque na minha casa não entra carro. Publiquem da mesma maneira como vocês fizeram essa tradução errada. Diguem que eu vos mandei foto da minha casa que entram carros. E eu ainda vos convidei vocês. Entretanto, eu vou dizer uma coisa. Deixaram-me todo dia. Liguei para o Manu Júnior, liguei para o Zanadini, liguei para o Fred. Não me atenderam mais. Transmitiram coisas erradas por por quererem defender algumas pessoas. Eu não retiro as minhas palavras porque eu tenho certeza que eu não ofendi ninguém e para dizer mais que vocês não me conhecem. Vocês podem pensar que eu vivo na 2M enquanto eu tenho outras casas. Ando a dizer que estão onde as casas. Se eu não vos mostro. Então procurem se informar muito bem de mim antes de abrirem a boca para que vocês não sabem de quem que vocês estão a falar. Percebem bem, eu tenho certeza que não fiz mal a ninguém e ainda continuo dizendo a vocês. Fiquem com essa mensagem porque vai ser útil para vocês. E digo mais uma coisa. Eu vos espero no futuro. Eu não tenho casa. Eu. Muitas guenda. Muitas guenda, mina. Cuidado com as vossas brincadeiras. Quem está a falar aqui é o Zé Bito. Eu não aguento ficar com desaforos. Entretanto, é melhor ficarem informados antes de mexerem uma pessoa e falarem a respeito porque vocês não me conhecem. Vocês não conhecem as minhas casas. Vocês não conhecem nada de mim. Mas para voltar a repetir, aceito. Mas eu disse uma coisa. O futuro nos espera lá frente e se brincarem, cuidado. Eu digo isso com toda certeza e ainda tiro óculos para falar para verem que eu estou a falar isso aí. Muito obrigado. Façam bem a televisão e mostrem os vossos astronautas como está com o Iva Mãe na nártil e com o Zanquatil. A Bito Iva Mãe não vai existir. E vocês não conhecem a minha verdade e não conhecem a minha casa. Informem-se. Primeiro, cuidado com as vossas palavras. Mas eu ainda digo, eu vos espero lá no futuro, lá. Eu vos espero lá no futuro, lá. Eu estou a vos aguardar bem. Estou à espera de vocês. Cuidado com as vossas brincadeiras e vão recordar um dia das minhas palavras. Com licença e muito obrigado. É o Zébio Afonso Speneira. Astronatas, ouviram? Astronatas! O Cota quer dizer internado. Internado, Madala, astronautas. O Cota, Zébio, foi. O Cota, me tira do sério. O futuro, é esse futuro. Ficar preocupado com esse futuro. Eu já começo a ficar, o Zébio está, ele, nas suas últimas menções agora, fala muito do futuro. O Zébio mandou este vídeo, tem razão, o Zébio, tem razão em que aspecto. Ele, na segunda, na terça-feira, ele ligou, por acaso, na terça, na segunda-feira, logo após o programa, ele entrou em contato conosco, comigo, por acaso, e fez o convite para que nós fôssemos conhecer a residência dele. falei que ele dizia que ele tem casas e tem casarão e queria esclarecer a nossa dúvida, convidou o Zébio no frete, para que fôssemos pessoalmente conhecer a residência dele, uma das residências dele.